Fala galera do canal tudo bem aí com vocês então então estamos aqui ó mostrando dia a dia na roça e hoje um vídeo bem diferente estamos colhendo milho colhendo milho manualmente quebrando milho e essa roça produziu bem e essa essa lavoura choveu bastante essa roça aí no mínimo é para 200 180 saco qualquer roça bem boa mesmo ah mas é isso galera quem gostou do vídeo aí ó dá aquele super like aí o milho aí a bandeira de milho ó que beleza espigaria de milho aí que benção ah mas é isso galera quem gostou do vídeo aí se inscreve no canal comenta o vídeo aí compartilha o vídeo aí com todo mundo aí ativa o Sininho para receber todas as notificações aqui paisagem ao dia tá lindo eu fui galera fica todos com Deus